Ô Ícaro, parabéns, né? A gente falava lá na nossa jornada esportiva, tenho certeza que após os jogos vocês sempre acompanham, né? Vem os melhores momentos e tudo mais. Você vai ver lá que a gente falava que o Tirense achou um volante, né? E a gente exaltou aí você, né? Falamos também sobre o Juju, que já foi capitão do Tirense, né? Também o Lucas tá lá no BluEC, equipe adversária de vocês aqui de tiros. Mas queria te parabenizar pela personalidade que você tem, a pouca idade que você tem e o futebol que você tá jogando. Espero que você permaneça nessa humildade que você tem, né? Que é de berço, tenho certeza. Parabéns pelo ótimo jogo que você fez aqui hoje. Tava comendo a bola como volante, o Canaris te colocou lá como zagueiro e você fechou lá também e não deixou o André jogar mais. Parabéns pra você pela excelente partida. Muito obrigado, eu só tenho que agradecer a Deus, né? E... Nossa... Fique tranquilo. E... Ah, é tudo consequência, né? Treinando todos os dias. Pegado, assim, no campo, na academia. É foco total e só acrescentar na equipe. Apoio da família, tudo aí, amigos, né? Tudo influencia, né, Ícaro? Tudo, tudo. Tudo ajuda, tudo... Dá uma força a mais. Ô, Paulzinho, alguma pergunta você e o Zé em cima pro Ícaro aqui embaixo que tá ouvindo vocês? Na verdade não é nem uma pergunta, é só um elogio pro Ícaro. Você faz aí que não tá com fone de ouvido, né? Ah, tá sim, tá te ouvindo. Ah, tá ouvindo? Não, beleza. Então, Igor, é só te parabenizar pelo excelente jogo que você fazia como volante. Voltou pra zaga, brilhou mais ainda, por incrível que pareça. Inclusive eu, Zé Maria, aqui no comentário, até fizemos uma crítica ao Canário por ter colocado, voltado você pra zaga, porque você tava arrebentando de volante. Mas parabéns, jogou um partidaço. Você só não foi escolhido melhor em campo por nós, porque o dozinho me faz um gol daquele, não tem como, né? Então, mas com certeza, meu amigo, e você tem um futuro brilhante pela frente, e com certeza nós vamos estar sempre incentivando você e pedindo dedicação, que é o mais importante ao futebol. Parabéns. Beleza, Pãozinho, Zé tem alguma palavra aí? Deixa eu, vamos, vamos, pegar o... Vai lá, Zé. O Iker, eu só quero te parabenizar pelo futebol que você joga, e dentro do primeiro dia que eu vi você jogar, você me encheu os olhos. E nós precisamos de um jogador igual você, que joga, joga pro time, não tem esse negócio de ficar jogando pra torcida. E aqui em Tiso, gente assim igual você, aí eu quero te fazer uma pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. Pois é, você tá com tudo nas suas mãos, você tem tudo pra fazer aí, você tem estragura, você tem o porte, e você tem o futebol. Eu vi você tirando duas bolas de cabeça ali, porque eu me lembrei do Zé Zé de Figueiru, a bola que eu tava passando por aí, você quer de cabeça, e tira ela de jogador, e nós precisamos de jogador aqui, é igual você, é cara que joga bola, é cara que entrega. E o futebol, isso prevalece, você sabe disso. E parabéns, eu só não te dei de melhor em campo, porque é o Duduzinho com o gol daquele ali, né? Aí, como é que faz? Mas você, parabéns, você tá de parabéns, viu? Continua assim que você vai longe. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, Ico, parabéns pra você mais uma vez, reconhecimento é primordial pelo trabalho de vocês, a gente abdica de muita coisa, né? Vocês aí no esporte, igual vocês, o Dudu, se quer crescer tem que abdicar de alguma coisa. É, visando aí alguma coisa aí no futebol, você tem idade, hein? Você me disse que tá com 17 anos, pintou aí alguma coisa pra fora aí, profissional, júnior, alguma coisa já ou não? Não, eu já fiz o teste no RT, mas eu e uns colegas meus que foi, eles não, eles não deu resultado, nada não, só, nós só foi lá e fez, eles não falam mais nada não. Meu RT tá caindo, tá fácil não, viu? Ico, parabéns pra você, bom descanso aí durante a semana e que vocês consigam uma boa vitória lá em Carmo do Paranaí, porque falava com o Dudu, a vitória é importante porque é três pontos, é a garantia de classificação, né? É a garantia de passar e pegar uma equipe menor, né? Com menor prestígio na próxima fase. Muito obrigado. Valeu, portanto, é isso, Ico, obrigado, viu, Ico, tamo junto aí. Volantão e zagueirão do Nacional. Tchau.